O governador Eduardo Leite recebeu os deputados da base aliada para tratar os últimos detalhes da votação das privatizações da CE, CRM e Sul Gás. O café da manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini reuniu 34 deputados estaduais gaúchos. No discurso, Leite afirmou que a venda das estatais é o último passo para que o Estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal com a União. E o regime de recuperação fiscal já não é mais, eu tenho dito, uma opção do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é uma imposição, uma necessidade, tendo em vista que já deixamos de pagar por força da liminar, que o STF nos permitiu, de não pagamento da dívida, 5 bilhões de reais da dívida com a União. Se nós não aderirmos ao regime de recuperação fiscal, para o que é exigência, a venda das estatais, nós vamos ser chamados não apenas a voltar a pagar 300 milhões de reais mensais da dívida, como teremos que pagar os 5 bilhões de reais que deixaram de ser pagos. Parlamentares de vários partidos defenderam as privatizações. O café serviu para a gente poder interagir, reafirmar a convicção e a predisposição também da maioria dos deputados e de todos que estavam aqui, no compromisso e na capacidade de compreensão do momento histórico que o Estado vive e do nosso compromisso em aprovar as privatizações e poder oportunizar ao Estado um novo capítulo da sua história. Sem dúvida. Em primeiro lugar, acho que a importância mais do que para a Assembleia ou para o governo é para o Estado, para o futuro do Estado. E também nós temos hoje a Assembleia, o Parlamento do Gaúcho, tem uma grande responsabilidade, ouvir aquilo que as ruas pediram, que as urnas também pediram. Tanto isso é verdade que os dois projetos que foram ao segundo turno na eleição passada, do ex-governador Sartori e do governador eleito Eduardo Leite, diziam que o novo Rio Grande começa pela privatização da CE, da CRM e da Sulgás. Porque se nós observarmos os serviços que são prestados pelas estatais e compararmos esses serviços quando prestados pela iniciativa privada, até mesmo em outros países de primeiro mundo, nós veremos que os nossos serviços são caros e ineficazes. Não é à toa que, por exemplo, as estatais no campo da energia elétrica, da mineração e do gás não conseguem atender ao consumidor de modo adequado. Por isso, digo e repito, hoje é um dia de fazer história e de fato destrancarmos e alavancarmos a nossa economia com mais investimentos para que aí o Estado, focando no que é essencial, possamos dar melhores serviços de saúde, educação e segurança à população gaúcha. O líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, deu detalhes sobre a votação. Hoje nós devemos abrir a sessão já com os três projetos no início da hora do dia, CE, CRM e Sulgás. Geralmente esse tipo de tema na Assembleia gera mais debates, isso é normal. Então a sessão de hoje deve ser uma sessão com mais tempo, ou seja, nós vamos precisar mais tempo para poder vencer essa pauta. Mas estaremos lá, pelo menos o combinado foi esse, até o fechamento da nossa meta que é votar os três projetos.